Pra que serve cada um dos programas da Adobe? Pois é, você que tá começando na edição de vídeo agora pode ficar um pouco confuso, né? Porque são várias possibilidades no mercado. Provavelmente você edita no celular usando um CapCut, ou tá aí no computador usando o Sony Vegas, e quer migrar pros programas da Adobe e não sabe por onde começar. Hoje eu tô aqui pra te ajudar, meu caro amiguinho. Mas antes você tem que se inscrever aqui no canal, tá ligado? Porque senão não tem como, não tem como. Se você não se inscreve aqui, não dá pra eu compartilhar essas ideias com você. E infelizmente é assim que o mundo funciona. Olá, meu nome é Felipe Drimonha e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu tô aqui pra falar dos programas da Adobe, que são os programas que eu uso pra trabalhar já tem alguns anos. E eu preciso mencionar o seguinte, dentro do Creative Cloud, que é o pacote Adobe que a gente chama, temos quase 50 programas, incluindo os que tem pra computador, os pra celular e também as ferramentas web. Então é muita coisa, não dá pra listar tudo num vídeo só. Então nesse vídeo aqui eu vou te falar de 5 programas, que são os 5 que eu uso no meu fluxo de trabalho diário aqui pro canal e também pro canal da Movavi Brasil, que eu também trabalho. E que programas são esses? Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Audition e Adobe Media Encoder. Esses são os 5 programas que eu mais utilizo aqui na minha produção de conteúdo. Ah, Felipe, mas eu uso o Illustrator, eu uso o InDesign. Legal, você já usa, você já sabe pra que que serve, né? Mas tudo bem, a gente cita eles em outro vídeo. O que eu acho mais legal sobre o pacote Adobe, né, sobre o Creative Cloud, é que os programas são integrados. Ou seja, um programa conversa com o outro. Então se eu tô fazendo um projeto, por exemplo, no Photoshop, eu posso pegar esse mesmo projeto, na extensão do Photoshop mesmo, e abrir dentro do After Effects pra fazer animação de camada por camada. Assim como eu posso pegar esse projeto do After e exportar pro Premiere pra utilizar num vídeo que eu já tô trabalhando. E dentro do Premiere, que eu acabei de mencionar, eu posso pegar um áudio que eu acabei de gravar e já tratar direto dentro do Audition. Sem ter que exportar e depois importar de novo. E depois que eu finalizo tudo, eu mando esse meu vídeo pro Media Encoder pra poder fazer a exportação pro YouTube. Viu como é que é um ecossistema que funciona todo integrado? Isso é muito legal e só funciona graças ao Dynamic Link, que é uma ferramenta aí da Adobe que junta todos esses programas. Então quando você começa a editar vídeos e quer usar os programas da Adobe, saiba disso. Você nunca vai usar um programa só. Você até pode. Por exemplo, o Premiere, né? Que tem várias funções. Só que você fica mais limitado. E ao assinar o pacote Adobe, é justamente isso que a gente quer. Versatilidade. Diferentes opções de trabalho. E é por isso que eu gosto muito desses programas. Eu já trouxe vídeos aqui no canal falando, né? Da assinatura do pacote Adobe. Quais foram as minhas experiências. Quanto eu paguei e tudo isso. Então eu vou deixar os links na descrição aqui, tá? E apareceu aqui no card também. Eu já sou um assinante da Adobe há mais de um ano e não me arrependo nem um pouco. Claro, tenho as minhas críticas. Nem tudo são flores, né? Nem tudo é perfeito. Mas tá ótimo. Me atende super bem. Então vamos lá. Vamos começar pelo Adobe Premiere. Pra que que serve o Adobe Premiere, né? Que é o principal programa aí da Adobe. Basicamente pra edição de vídeo. Mas não é só isso. A gente chama a edição dentro desse tipo de programa de edição não linear. Porque a gente não precisa necessariamente editar o vídeo do início até o fim. A gente pode seguir a ordem que a gente quiser. Quero editar um pouquinho aqui o começo. Depois eu quero mexer no final do vídeo. Aí eu mexo no meio. Ah não, pera aí. Eu criei uma outra parte aqui. Depois eu junto. Você pode fazer isso na ordem que for melhor pra você. E o Premiere tem um pouquinho de tudo. Você tem essa parte de decupagem de material. De fazer cortes. De montar um conteúdo. Você também tem a parte de tratamento de áudio. Onde você aplica efeitos, remove ruído e coisas desse tipo. Você também tem a parte de criação. Onde você pode mexer com formas, com texto, com animação. E você também tem a parte de colorização. De color grading, correção de cor e coisas desse tipo. Então o Premiere em si é muito completo. Fora que a gente pode adicionar plugins, por exemplo. Pra adicionar mais funções ainda. E eu já falei de dois plugins aqui no canal. O Premiere Composer e o AutoCut. Também vou deixar linkado aqui embaixo. Porque são conteúdos que se complementam. Isso faz o Premiere um editor muito, muito, muito completo. Mas também um pouco complexo. Então muita gente tem medo dele. Mas aqui no canal você encontra cursos, por exemplo. Pra aprender desde o zero a mexer com o Premiere. E não é curso que eu vendo não, tá? Aqui no canal tem curso gratuito também. Mas se você quiser ser meu aluno. Você tá muito mais do que convidado. O segundo programa que eu quero mencionar. É o Adobe Photoshop. Que todo mundo já conhece, né? Principalmente porque dá pra fazer montagens e retocar fotos nele. Então ele é muito famoso por isso. Mas é um software de arte completíssimo. Você pode fazer montagens, colagens. Até desenhar dentro do programa. E você também pode fazer correção de cor lá dentro, sabia? Já tem vídeo aqui no canal também, né? Tem vídeo de tudo aqui. É um software de arte. Ponto. Inclusive as capas aqui do canal e várias inserções eu crio dentro do Photoshop. Porque eu acho muito legal. Eu gosto muito desse programa. O terceiro programa é o After Effects. E esse é o queridinho de muita gente. Porque é um programa de animação e de efeitos visuais. No After você pode basicamente fazer tudo. É. Isso mesmo. Porque você pode animar qualquer coisa do zero. Seja um projeto que você criou antes no Photoshop ou fez à mão mesmo. Seja criando dentro do próprio programa. Você pode animar desde uma forma básica, como um quadrado ou um círculo. Como você pode animar personagens também. Fazer animações. Tipo as de Hollywood, sabe? É claro que se você quiser mexer com 3D, com esse tipo de coisa, são outros softwares, tá? Mas o After aqui tem de tudo. Eu uso aqui nos vídeos pra fazer animações simples, né? Inserções que aparecem e somem da tela. Mas se vocês soubessem das possibilidades que o After entrega, cara, é apaixonante. É um programa sensacional. E sabe o Color Correction, o Color Grade, né? Que é você mexer no aspecto visual da imagem, no sentido das cores e tal. Dentro do After você consegue fazer isso com muito mais precisão e com uma riqueza de detalhes muito maior. Justamente porque é um programa específico de pós-produção. É maravilhoso. Já o Adobe Audition, que é o quarto programa aqui da nossa lista, como o próprio nome já sugere, ele é focado em áudio. O Audition, ele é basicamente um estúdio. Completo, assim. Completinho. Você pode desde gravar até finalizar o áudio todo dentro dele. Então você consegue tratar o áudio pra um podcast, remover ruído, fazer equalização. Tudo aquilo que você já sabe, né? Que acontece no tratamento de áudio. Ali você tem tudo nos mínimos detalhes. Além de poder remixar uma música, fazer cortes numa música, né? E encaixar. Enfim, cara, é muito legal também. Se você trabalha com podcast, inclusive, o Audition é perfeito pra você. Perfeito. E pra gente fechar essa pequena lista aqui, né? A gente tem o Adobe Media Encoder. Que serve basicamente pra codificar os nossos vídeos. Pra finalizar o nosso material. Ou seja, quando a gente termina uma edição no After, no Audition, no Premiere. A gente manda aquele compilado de informações pra dentro do Media Encoder. E ele transforma aquilo num arquivo de vídeo ou de áudio. E isso permite, né? Com que a gente faça upload nas redes sociais. Como YouTube, Facebook, Instagram e algumas outras. Dentro do Media Encoder, a gente também pode converter arquivos ou criar proxies. Que eu já citei aqui no canal algumas vezes. Que é quando a gente pega um vídeo em alta resolução e diminui ela pra deixar a edição mais fluida. E você não vai acreditar. Tem vídeo disso aqui no canal também. Se você for olhar bem, o Premiere reúne tudo isso que os outros programas têm. Só que de forma um pouco mais limitada. Eu uso 90% do meu tempo o Premiere. 90 não, vai. 70%. E os outros 30 eu divido entre esses outros programas. Porque eu sempre faço tudo dentro do Premiere. É o meu programa base. Só que se eu preciso melhorar uma animação de alguma inserção, eu uso o After. Se eu preciso de um texto melhor escrito, recortar uma imagem ou algo do tipo, eu uso o Photoshop. Se eu preciso melhorar o meu áudio, ou fazer o remix de uma música pra encaixar no meu vídeo, eu utilizo o Audition. E depois que eu finalizo o meu material, eu gosto de exportá-lo pelo Media Encoder. Porque costuma ser mais rápido do que dentro do próprio Premiere. Então é um ecossistema que funciona de uma forma maravilhosa. Como eu disse, tem os seus problemas. Dependendo da atualização, um programa ou outro fica meio capenga. Mas a Adobe vai lá e conserta. Aí piora outra coisa. Mas tá tudo certo. Todo programa é assim. Então se você tinha dúvidas de como funcionam os programas da Adobe, esses aqui são os 5 principais pra você que vai ser editor de vídeo, produtor de conteúdo e coisas desse tipo. Se ainda restou alguma dúvida, comenta aqui embaixo porque eu vou responder, beleza? E essa é uma série de vídeos que eu quero trazer aqui no canal, explicando melhor sobre os programas que eu uso pra trabalhar. Então se você curtiu essa ideia, se inscreve aqui no canal e deixa também o seu gostei, tá bom? E lembre-se que todos os conteúdos que eu mencionei durante o vídeo e que não couberam nos cards, estão aqui na descrição, fechou? E é claro que você também tá mais do que convidado pra ser meu aluno lá nos cursos da Dunk Code. Tá tudo aqui embaixo também. Não deixe de ler a descrição porque tem muita coisa. No mais é isso, a gente se vê num próximo vídeo. Valeu e até lá. E até lá.